Tenho aqui, ó, alguns possíveis gênios que podem trazer uma ideia interessante também. Deixa eu ver quem é que eu chamo. Vou chamar o Ronaldo. O Ronaldo até desmontou pra chamar ele. Ronaldo. Fala, Ronaldo. Tudo bom? E aí, Cid? Tudo bem? Boa noite, Sardinha. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Ronaldo. Que voz gostosa, hein, Ronaldo? Então, seu Sardinha... Na verdade, minha ideia já tá no mercado, já tá funcionando... Peraí, 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 Ronaldo. Você me chamou de seu Sardinha? Não. Ah, bom. Não, por um segundo, eu achei que você tinha me falado, então, seu Sardinha. Não, jamais, jamais. Ah, bom. Porque, assim, o Sardinha tem que... É um programa sério, né? Tá aqui em fase beta. Tudo que você falar aqui vai influenciar no possível programa na Twitch no futuro. Com certeza. Primeira pergunta. Quantos anos você tem? 32. 32. Posso te chamar de Ronaldo? Por favor. Ronaldo. Senhor Ronaldo? Isso. Senhor Ronaldo, há quanto tempo você é empreendedor? Há mais ou menos um ano. Você tá mentindo pra mim, Ronaldo? Vou falar na verdade. Tem um centro PJ aberto em agosto do ano passado. É? Tá bom, então. Vou acreditar em você. Ronaldo, qual que é a sua ideia pra hoje? Eu... Na verdade, minha ideia já existe, já está no mercado. Não é fácil de você acessar ele, mas já existe. Certo. É o sanitário específico pra pessoas que sofrem de prisão de ventre. É um sanitário que suga a bosta do seu sistema intestinal. Ah, como é que isso funciona? Você liga um aspirador no seu sanitário, senta nele e... Bem, o resto você já deve imaginar. Não, peraí. Você tá me vendendo uma ideia de um... Um sanitário que vem com um aspirador que você coloca no cu? Exato. Não, no sanitário. Aí vai criar um ambiente de baixa pressão ali e o que tiver. Seu sistema vai ser sugado. Tá, interessante. Qual que é o seu público-alvo? Todo mundo que bebe pouca água e com pouca fibra. Tá, é um público grande, né? Você tem uma porcentagem de quantas pessoas no Brasil estão dentro do seu público? Aproximadamente 166 pessoas... Ou 166% das pessoas do Brasil. 166? 100. Caralho, é muita gente, né? Muita gente. Caramba, são dados precisos, né, Ronaldo? Exato. Você tá tentando vender um sanitário que tem o aspirador ou você tá tentando vender um aspirador que vai ser inserido no sanitário que a pessoa já tem em casa? Não, o sanitário que já tem. Por quê? Se você fizer isso com um sanitário normal, a louça pode quebrar e aí não vai ser legal o que vai acontecer depois disso. Pode cortar o cu. Não só o cu. O quê? Pode cortar o pinto também. Ah, que perigo, né? O cu, cortar o cu, tudo bem, né? Aparentemente. Mas cortar o cu... O cu já é um buraco, então tanto faz. Cara, eu tô achando que você é empreendedor mesmo, hein, cara? Eu já vendei algumas unidades. É mesmo? Quantas unidades você já vendeu? Já. Três. Uma pra mim, eu sofro muito disso. Outra... Não é melhor não falar, porque pode pegar mal aqui. Ah, tá. Não. Você tem... Ninguém quer isso, né? Um desses outros dois clientes é famoso? Eu vou falar aqui, o Neymar. Eu sabia que era o Neymar. Eu sabia que era o Neymar, Ronaldo. Eu ia... No que você ia falar, eu já tava já... É, o Neymar. Eu já tava pronto pra perguntar se era o Neymar, cara. É, eu mesmo. Enfim, ele pediu, né? Pediu segredo e tal, mas... Não, não, não. Tá entre nós aqui. Eu fiz isso faz muito tempo. Não, relaxa. Tá entre nós aqui. Não se preocupa, tá? Ninguém vai se palhar, não. Quanto que você tá querendo aí pra... Pra colocar a sua empresa em funcionamento? Eu acho, assim, eu não acho não, desculpa. A perspectiva é de 1,2 bilhões de reais. Ah. Peraí, de... Afinal, o sanitário tem que ser feito de fibra de carbono, pra aguentar a baixa pressão. Ah, existe esse problema técnico. Existe. Então você tá querendo aqui 1,2 bilhões de reais. Exato. Pra criar novos sanitários de fibra de carbono... Troco de pão pros empresários brasileiros, né? Pros maiores empresários brasileiros. Tá. Eu tenho uma pergunta. Quanto a baixa pressão suga a merda no vaso sanitário, ela continua indo pro sistema de esgoto ou vai pra outro lugar? Ela vai ter um recipiente que o aspirador vai trazer e dali ele joga pro sistema de esgoto da sua casa normal. Tá. Tá. Interessante. Ó, você tem resposta pra tudo mesmo, hein, Ronaldo? É tipo um... Ó, o Chet tá perguntando aqui. É tipo um vaso de avião, só que em casa? É. Então, peraí, tua ideia... Eu entendi de avião e eu não sabia. Pô, então peraí, tua ideia já existe, cara! Mas você tem que ter um avião pra usar ele. Agora você pode instalar na sua casa. Aí você tem um ponto. Não é todo mundo que tem um avião, eu só conheço o Whindersson Nunes. Pois é. Tá. E o Neymar. E o Neymar. Eu também queria usar na casa dele. Ah, porque ele usou tanto no jatinho que ele falou, porra, preciso disso em casa. Tuxê. Tuxê. Caralho, Ronaldo. Você tem uma ideia interessante aqui, tá? Você tem um nome pra sua ideia? Suga Bosta 2099. Ah, vai me desculpar, mas você conseguir 1.2 bilhões de reais pro Suga Bosta 2019, eu não sei se vai ficar viável, né, Ronaldo? É. Ó, eu acho que você tem uma ideia boa. Eu acho que você pode trabalhar melhor nessa ideia. E assim... Colocou uma ideia boa aí, ó. Chupa-cu. Chupa-cu. Pode ser um chupa-cu. Um nome bom. É, eu acho que você tem que trabalhar um pouquinho melhor nessa sua ideia. E eu gostaria, Ronaldo, que você voltasse quando a gente tiver oficializado o programa do Chardinha Tank. Ótimo. Até lá terei outras ideias muito mais revolucionárias do que essa. Ó, não tenho dúvidas. Sua voz me passa confiança. Muito obrigado, tá, Ronaldo? Foi um prazer. E pega aí os comentários do chat que tem umas ideias boas aí, ó. Vacuum. Estou anotando tudo aqui na minha máquina de escrever invisível. Ó, outra ideia interessante aí. Depois se apresenta. Legal, Ronaldo. Obrigado, viu? Obrigado. Até mais. Tamo junto, tamo junto. Tá aí, né? Tá aí. Esse... O Ronaldo, ele é um reflexo muito claro de como trabalha o cérebro de quem me acompanha. Né? Tá aí.